Eu já corto o cabelo da Isa faz uns 6 anos e a gente já fez de tudo. Pra vocês terem noção, da última vez a gente fez um pixie e ela tava super felizinha, né? Mas dessa vez a gente resolveu deixar crescer e fazer algo diferente. Ela veio com a ideia do Chegg, eu falei, por que não? Toma na chuva pra se molhar e ela topou. Ela tava meio insegura com a relação da franja, mas eu falei, se joga gato. E pra vocês terem noção, a gente só usou a geleia ativadora da Arvences pra finalizar. Se liga na reação dela. Pode abrir. Gente, que babado esse cabelo! Gente, tá um babado. Tô em choque. Tá maravilhosa. Nossa, é maravilhosa. Dê! Não para de gredir. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho